Saiba qual é o papel do colágeno na redução de impactos nas articulações. O colágeno corresponde a aproximadamente um terço de todas as proteínas produzidas no corpo. Ele está presente na formação de células, é responsável por manter a estrutura de órgãos e tecidos das mais variadas partes do corpo, como pele, unhas, sangue, músculos, tendões e pulmões. Nas articulações, o papel do colágeno é compor a cartilagem que reveste a superfície dos ossos e evitar que haja atrito entre um osso e outro. Colágeno é fundamental para o movimento saudável das articulações. A proteína permite que as articulações tenham a estabilidade e a elasticidade necessárias para a realização dos movimentos do corpo. A perda de colágeno, que entre muitos fatores, pode decorrer do envelhecimento, facilita o desenvolvimento de doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, como a osteoartrite. Nesses casos, as articulações afetadas sofrem uma sobrecarga, prejudicando o amortecimento do impacto produzido durante a movimentação corporal. Da mesma forma que o colágeno da pele e de outros tecidos sofre desgastes, todas as articulações podem desenvolver uma perda de cartilagem com o passar do tempo. As articulações que suportam cargas, como joelhos, quadris e coluna, são mais propensas ao desenvolvimento de osteoartrite, que pode decorrer, inclusive, de algumas doenças que causam uma perda secundária de cartilagem. Fortalecimento muscular ajuda na absorção do impacto sobre as articulações. Ainda que os desgastes articulares e as lesões, provocados pela diminuição da absorção do impacto sobre as articulações, podem também ser intensificados pela falta de força muscular e pela realização de movimentos repetitivos. Fazer o trabalho de fortalecimento da musculatura para a vertebral, manter o quadríceps e o glúteo fortes e estar fisicamente ativo. Dentro daquilo que é seguro para cada faixa etária, é essencial para que mesmo desenvolvendo osteoartrite, o indivíduo possa ter uma qualidade de vida adequada. Vale lembrar que a deficiência de colágeno e a deterioração da cartilagem articular não significam necessariamente que o paciente vai apresentar um quadro de dor. Por isso, é fundamental manter um acompanhamento médico regular. E se prevenir das complicações, consumindo alimentos que auxiliam a síntese de colágeno, como couve, brócolis, espinafre e frutas cítricas. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau. Tchau.